Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e pessoal como vocês viram pelo título hoje eu vim trazer para vocês as minhas impressões sobre o capítulo 3 do Age of Source. Hoje a Funcon fez uma live explicando e mostrando um pouco sobre esse conteúdo e eu assisti gente e sinceramente eu acho que não me surpreendeu o conteúdo que eles possivelmente falaram que ia trazer para vocês. Várias promessas que teria uma nova dungeon, não sei realmente se vai ter ou não, mas pelo menos nessa live eles não mostraram nada pessoal. Eu vou meio que mostrar para vocês passando aqui dando um resumo do que eu entendi dessa live e vou mostrar para vocês o conteúdo que tem. Se você tiver curioso para saber o conteúdo que eles vão trazer agora na próxima atualização, eu vou estar mostrando e vou estar dando as minhas opiniões sobre isso. Lembrando que isso aqui gente é a minha opinião sincera para vocês, vocês sabem que o nosso hashtag sempre sobe amantes do Conan, mas esse jogo ultimamente gente está me deixando meio que decepcionado cara, sinceramente. Desde a adição aí do passe de batalha o jogo vem sendo, sei lá, pensado muito mais na questão em valor né, para eles mais lógico para venda de cosméticos e tudo mais do que realmente para conteúdo dentro do jogo e realmente o que prende vocês aqui jogando um jogo por tanto tempo como eu jogo há muito tempo, há mais de seis anos jogando esse jogo aqui é conteúdo gente. Eu sinceramente eu não, eu acho que até hoje eu só não parei de jogar o Conan cara, porque teve muitas épocas em que eu cansei de jogar e aí acabei partindo para os mods né, porque os mods eles adicionam praticamente muita coisa nova e aí isso daí me trouxe sabe, uma vontade a mais de continuar no jogo. Mas o jogo padrão gente é muito cansativo, eu acho que a última vez que eu me animei trazendo para vocês um conteúdo aqui do jogo base né, do jogo base que vocês estão acostumados aí, foi aquela época que nós estávamos fazendo aí mostrando um pouquinho sobre a história do jogo né, que basicamente gente, tudo que eu tinha para ver no jogo eu já vi, todos os conteúdos que eu tinha para fazer eu já fiz, então tudo para mim é repetição né, ao decorrer dos anos, mas vamos ver aí se o jogo vai focar realmente nisso ou não gente, a gente só vai saber lógico quando lançar né, e essa parada de capítulo isso está me enchendo o saco cara, eu não aguento mais toda hora ter que ficar esperando capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 sabe, eles deveriam juntar isso e soltar realmente uma atualização que tenha bastante conteúdo, eu sei que isso é difícil né, porque para os desenvolvedores gente, é complicado criar, principalmente o Conan que é muito bugado, eles estão tentando trazer o jogo de volta ao hype né, que é aquela que todo mundo está jogando, falando sobre o jogo, mas sinceramente eu não vejo isso aí acontecendo dentro do jogo né, mas é isso gente, a minha sincera opinião para vocês é que eu não estou animado né, eu parei acho que da primeira e última vez foi no lançamento do mapa cipta, que eu hypei pra caramba nessa questão do lançamento aí, e acabei que eu me decepcionei com os desenvolvedores, a partir desse momento aí eu não fiquei muito hypado com isso não, só que assim, o Conan gente, é um jogo que eu gosto muito, sou sincero em falar para vocês, é um jogo que eu gosto de trazer para vocês, gosto de criar conteúdo, gosto de ajudar vocês, mas gente, eu estou ficando realmente cansado deste jogo gente, mas gente, como belos amantes né gente, a gente sempre volta e vai querer ver, obviamente eu vou querer jogar esse capítulo aqui também, mas não sei com que frequência que isso vai acontecer né, vamos esperar lançar obviamente, vamos ver o que que isso vai trazer para nós, então sem enrolação aí, bora aí para a parte em que eles falam do conteúdo né, então vamos lá gente, conteúdos, vamos startar aqui, essa aqui é a live stream dos desenvolvedores, acabaram de fazer aí, quem assistiu, assistiu, se você não assistiu é só você ir lá no canal oficial da Funcom, vai estar gravado aí, e vocês vão estar vendo esta mesma live que eu estou vendo agora ó, eu vou ir pulando as partes aqui, em que mostra o conteúdo, o primeiro conteúdo em que eles vão mostrar aqui né, vão modificar para nós, que eu achei até interessante, essa mudança, é a reformulação total aí, das jornadas do personagem né, a gente tem, sempre teve jornada desde o primeiro lançamento do jogo né, desde a época do lançamento do jogo, e ela sempre foi bem rasa né, o pessoal sempre deixou de lado, poucas pessoas fizeram a jornada por completo, e eles reformularam isso aqui, trazendo um pouquinho mais de recompensas dentro dessas jornadas né, porque até o momento as nossas jornadas eram só para a gente basicamente ganhar um pouquinho de experiência ou outra lá, mas a gente nem ligava em abrir, eu sou um dos que realmente não ligavam muito para as jornadas, e agora com essa reformulação né, das missões, ela vai trazer meio que uma diferença em cada jornada que você vai passar, porque você vai ter aquela rewardzinha né, aquele ganho, você vai saber que você vai ter aí uma premiação quando você completar essa, essa jornada, então vai meio que dar uma vontade assim a mais, de vocês olharem um pouquinho mais para isso aqui, sem contar que a jornada né, lógico, ela é para ajudar vocês a entender sobre o jogo né, tanto a história, pelo menos era antes, não sei agora, mas entender um pouco mais sobre a história, e eles te darem alguns, digamos, flashes assim, do que você tem que fazer no jogo, sem te obrigar né, então você pode fazer a hora que você quiser, mas as jornadas agora vão ser direcionais, e vão ter aí essas premiações aí, para chamar atenção do jogador né, eu achei, digamos que razoável o que eles fizeram, eu acho que é bem interessante, eles já deviam ter mudado isso há muito tempo, principalmente essa questão das missões né, outra coisa aqui, que eu percebi gente, que eles mudaram aqui ó, deixa eu passar um pouquinho mais para frente, foi a questão dos vídeos né, que eles colocaram aí, sempre tentando criar hype né, acho que o pessoal aí, da Funcom tentando criar hype com aquelas imagens e tudo mais, aí eu não caio mais naquilo gente, não fico mais hypado com essas porcarias, espero lançar mesmo, e vou lá conferir, ver se compensa, pra mim não me frustrar, eles soltaram várias imagens, negócio do eclipse, negócio do coração, uma pedra, sabe, várias imagenzinhas, vocês acompanharam aí, quem tá ligado, sabe o que eu tô falando, e essas imagens foi para dar meio que, né, uma hypada no pessoal, o pessoal ficar curioso, e aí trouxeram este evento aqui ó, aonde é o Mech Camoses gente, ficava, vocês lembram que eu fui na última, acho que nas últimas lives do canal aí mostrando sobre a história, tem um NPC ali, perto da savana, e ele que ensina a religião de Sete, pra quem sabe aí, já fez né, sabe o que eu tô falando, então nesse local eles vão mudar né, dar uma reformulada, e vão criar ali, digamos que, um local em que você pode ir, tem vários NPCs, várias coisas pra fazer, e tem um evento aí meio que global, onde vai ter esse eclipse gente, inclusive o Mech Camoses agora tá diferente ó, ele tá vestido aí com essa armadura, e a gente já se depara com essa, meio que uma mesa de sacrifício aí, onde tem uma donzela pessoal, isso daí vai fazer parte do próximo evento do jogo né, quem tá acompanhando aí os capítulos, cada capítulo tá tendo um evento diferente, e esse daí não é, não vai ser diferente, o capítulo 3 também tem, e o evento que a gente tá vendo agora, é essa parada do eclipse, pra você adquirir essas pedras né, que digamos que é pedra de sangue, alguma coisa assim, eu não me aprofundei, porque como eu falei pra vocês, eu não tô tão hypado, nem fiquei pesquisando nada, e aí, o que que acontece, ele já mostra pra você aqui um preview, do que você vai ter né, do que você vai encontrar no mapa, e mostra que vai ter armas né, que ele tá vestido com armadura diferente, tudo mais, essas paradas aqui, provavelmente tudo isso aqui vai ser de bazar gente, tenham certeza do que eu tô falando, isso daqui vai ser vendido no bazar do jogo, pra vocês gastar dinheiro, como sempre, e aqui no Brasil, infelizmente gente, no Brasil tá muito alto tá, eu falo porque, olha, eu gosto do Conan, tenho todas as DLCs antes né, disso, comprei elas, gastei dinheiro pra comprar as DLCs, mas sinceramente, passe de batalha tá desanimador gente, se você for comprar tudo, se você for um cara que gosta muito né, que é, pô, sou colecionador do Conan, eu quero ter tudo do Conan, cara, separe aí pelo menos uns dois mil reais aí, que você vai gastar pra você comprar todas essas paradas aí, que eles falam né, pô, os cosméticos aí, você só vai ter uma vez, não sei o que, o passo de batalha vai sumir, nunca mais vai aparecer, cara, isso é jogada pra pegar vocês aí, que tão querendo gastar o dinheiro, tá certo né, pros gringos gente, esse preço tá, digamos, razoável, porque eles ganham em dólar mano, eles ganham em dólar, pra eles é fichinha, o preço tá beleza mano, mas pra gente do Brasil aqui pessoal, na atual crise que a gente tá no país, não dá pra você sair gastando essa fortuna, pelo menos eu mano, como mero mortal, que não é rico, não nasceu aí em berço de ouro, e muito menos conseguiu, na minha trajetória de vida aí, ter dinheiro pra esbanjar né, porque basicamente isso aqui é pra esbanjar dinheiro gente, então, infelizmente eu não tenho como, e não é choro por ser pobre ou nenhuma coisa do tipo não gente, é que tá muito fora da nossa realidade aqui no Brasil, não só eu, mas creio eu que tem muitas pessoas igual a mim, então eu acho que isso aí é, cara, é fora de série, pelo menos é a minha opinião, tá, eu não sei a de vocês, tá aí os comentários pra vocês estarem colocando a opinião de vocês, e é muito importante isso daí pra gente discutir né, e eu saber qual que é a opinião de vocês sobre a questão do passo de batalha, cara, mas eu acho que isso daí, a Funkon tá dando um tiro no pé dela, cara, sinceramente. Bom, voltando aqui a parada do conteúdo, ele vai mostrar aqui agora pra vocês, o evento em que você vai ter pra coletar essas pedras, que essas pedras, creio eu, que vai ser utilizada pra fazer aí o próximo, digamos, seguidor que vocês vão ter aqui no jogo, é, vai ter um novo seguidor aí gente, já não bastava você ter vários outros seguidores pelo mundo, escravos e tudo mais, agora você vai ter mais um tipo de seguidor aqui dentro do Conan Exiles, aí ele tá mostrando pra vocês, spawnando o evento, ó, tá vendo, ó, evento, guardião, pequeno, grande e tudo mais, ó, você vê que ele spawnou aí, digamos que um roxifre aí, que tem um veio diferente, né, ele tem uma pedra e tudo mais, pode ser que venha até em, em locais específicos ou não, ou pode ser em qualquer parte do mapa, isso aí eu não tenho informação, mas esses eventos vai ser pra basicamente você estarem farmando, ó, inclusive tem um golem gigantesco aí, olha que doideira, mano, esse aqui eu achei interessante até, mano, esse negócio de colocar novos bosses, novos bichos pelo mapa é legal, porque traz pra gente, digamos que um, sei lá, uma obrigação de conhecer e tentar fazer e descobrir o que esse boss tem, cara, eu acho que se eles focassem somente nisso, pô, eu vou adicionar três boss aqui, um boss lá, outro boss aqui, cara, mas tipo no mundo mesmo do Conan, seria interessante, né, eu não sei o que que isso influenciou ou não na história, mas tudo bem, é a minha opinião, então digamos que agora vocês vão ter que farmar esse novo material aí, que é essa pedra de sangue, né, isso aí vocês vão utilizar aí, provavelmente, pra trocar nesses NPCs, como foi no capítulo 2, que foi aquela moedinha e tudo mais, provavelmente vai ser isso aí, é, e aí essa pedra vocês vão utilizar, provavelmente nesse altar aí, eu não sei se pra trocar alguma coisa, não ficou muito claro pra mim isso daí, gente, mas aí você já dá de cara, tá vendo que você tá vendo aí um cara, com uma parafernália aí, maluca, e ali tem um, digamos que um esboço aí do Frankenstein, gente, ali tá o Frankenstein, e com a magia você vai reviver aí esse corpo morto, que digamos é um golem, né, um golem de pedra, e aí com esse golem de pedra vai ser os novos seguidores, vocês vão ver um pouquinho mais pra frente sobre isso, tá, outra coisa que eles falaram, mostraram aqui, eu não entendi muito bem, mas aqui, tem um teleporte, eu não sei se é aquele teleporte, né gente, basicamente parece pra mim ser o teleporte do jogo, né, que a gente teve agora com a adição aí do Age of Sorcery, e este portal, eu não sei pra onde ele leva, eu não sei se é pra nova dungeon ou não, sei lá, poderia ser talvez, né, ou, mano, melhor ainda, cara, se eles colocassem essa pedra, essa pedra transportória aí, como um local pra você ir pra cipta, imaginou que maneiro que seria, você levar, ir até aí, né, e daí você teletransportar pra cipta e vice-versa, ter uma pedra dessa em cipta e você poder ir entre os mapas, cara, ia meio que juntar essas duas peças, né, o exílio e cipta, cara, ia ficar muito bom, a gente já tem, né, é um dos únicos servidores no Brasil aí, que tem essa mecânica instalada, e vocês sabem que se o Mother criou isso, e é possível fazer isso aí, por que que os desenvolvedores não conseguem, né, eu não entendi muito bem, mas seria muito bom se tivesse essa adição aí no jogo base, né, principalmente pra galera do console, gente, bom, depois que ele partiu aqui dessa pedra transportória, eu não fiquei vendo muito, mas ele mostra aí um slaver, né, meio que um NPC aí, onde você vai trocar algumas coisas com ele, gente, não sei se deve ser arma, algo do tipo, mas aqui geralmente tem o evento, que eles vão mostrar aqui pra vocês, que é o evento da, né, no caso, eclipse solar, eu não sei o que vai influenciar isso, como eu falei pra vocês, eu não pesquisei, né, porque eu não tô hypado com isso, gente, mas tem o eclipse aí, de tempo em tempo. Bom, depois disso, o pessoal acabou vindo aqui diretamente pra área onde mostra as bancadas, né, aqui vai mostrar um monte de coisa, de cosmético, de construção e tudo mais, e nessa etapa ele vai mostrar principalmente o que eu falei sobre os golems, né, a bancada em que você vai fabricar o golem, e todos os tipos de golem, né, pelo que eu vi vai ter golem que é guerreiro e tudo mais, tem um aqui com uma bomba na cabeça, sabe Deus que vai ser isso aqui, provavelmente seja um seguidor pro PVP, deve ser um suicida, um homem-bomba, ou a la rua Kibar, e ele vai, sei lá, você vai poder dar um comando pra ele destruir a base inimiga, cara, não entendi muito bem como isso funciona, até porque não me interessa o conteúdo PVP, né, eu não jogo PVP, vocês sabem, então, talvez isso aqui não seja útil pra mim, mas uma coisa que me chamou atenção aqui, gente, mas ao mesmo tempo que me chamou atenção, me deu meio que uma, sei lá, uma raiva dos desenvolvedores, gente, por que que implementaram uma mecânica dessa em um golem, cara, que provavelmente seria mais difícil de fazer, fazer, fabricar, né, mesmo que seja com magia, é, por que que implementaram uma mecânica dessa em um golem, e por que não implementaram em um NPC, cara, então, deixa eu passar aqui pra frente, vocês vão entender o porquê, aqui ele tá os três tipos de NPC, ó, esse aqui pelo jeito é o trabalhador, esse daqui que vocês estão vendo, e trabalhador por quem, pera, porque esse cara aí, ele vai funcionar como um farm automático, gente, vocês vão tacar ali dentro dele, o que vocês querem que ele farm, e esse carinha aí vai sair pelo mapa, formando com um machado, e com uma ferramenta, e sabe eu o que que é isso aqui, ó, ele tá segurando um machado ali, então, eu não sei se ele vai farmar todo tipo de material, mas, alguns tipos de itens, ele vai farmar, gente, pelo que eu entendi ali, não vai farmar metal, e não vai farmar pedra, ó, tá vendo que ele não, não pode ser movido, mas, gente, ó lá, o galho, ele vai farmar, será que é só um farmador de madeira? Agora, pra quê? Que vai farmar madeira e não vai farmar pedra, gente, não tem lógica, tá ligado? E outra coisa, mano, se implementar uma mecânica dessa, tão difícil, num NPC aí, num, sei lá, um golem, nesse bicho feio aí, por que que não implementaram isso num lacai, gente? Porque eles fizeram uma reformulação, e pra você poder colocar os seus próprios lacaios trabalhadores, pra, ir pegar a lenha, mano, você pegar um minerador, você pegar um, né, ter vários tipos desses lacaios específicos pelo mapa, pra você ter mais lacaios, mais trabalhadores, ah, você ter um minerador, você ter um lenhador, cara, você ter um pescador, imagina que louco, velho, você colocar o seu lacai pra pescar, velho, os caras, peraça que não pensam, eu não sei, mano, quem que é que, que geralmente gera essas ideias pra Funcon aí, cara, mas o cara não tem criatividade nenhuma, ou não sei se a própria equipe tem uma limitação, né, não sei dizer, gente, não tô querendo refutar o trabalho deles, porque eu não teria capacidade pra fazer o que eles fazem, mas, gente, ao mesmo tempo, sei lá, falta algumas coisas aí no que eles fizeram, gente, mas, gente, tá aí, o conteúdo é esse, né, não posso reclamar, porque eles estão ainda mantendo o jogo atualizado, mas, é isso, vai ter um farmador, vai farmar pra vocês aí, madeira, pedra, beleza, legal, né, pra quem joga solo principalmente, vai ser interessante, e tem os guerreiros, ó, pelo jeito vai ser bem difícil pra fazer esses carinha aí, gente, vai precisar daquelas pedras lá e tudo mais, e vocês irem até o evento, pra, né, lógico, tem que juntar o conteúdo por completo, né, e é isso, basicamente, que tem aí, ó, deixa eu até mostrar pra vocês o, o cara da explosão, cadê, ele coloca aqui o, ele cria, né, ó, ele tá criando e tudo mais, aí você invoca o cara, e ele, de repente, ele explode, aqui, ó, olha lá, quando ele destruiu, caiu a bomba no chão, pá, e ele vai explodir como uma bomba, não sei em que isso vai ter efeito no PVP, né, fica o critério, vamos deixar pro Berrelit aí, Berrelit, um abraço pra você aí, mano, vamos deixar pro Berrelit curtir essa parada do PVP aí, mas é isso, gente, ó, eles mostraram esses eventos aí, né, esses três golems aí, guerreiro e tudo mais, 20 mil de vida, a gente nem sabe se esse golem realmente vai ter isso aí de vida, pode ser que não, pode ser que tenha, né, um nerf nessa parada aí, cara, mas tá aí, ó, nem os nossos lacaios tem 20 mil de vida, né, pelo menos nem todos, agora o golem vai ter, não sei se essa parada desse golem também vai ser um passo de batalha, não ficou claro pra mim isso também, mas, gente, é, é isso, ó, uma coisa que eles colocaram de cosmético, o que eu achei interessante foi essa parada aqui do stand de armas, de armas não, de armaduras, isso aqui tava faltando no jogo base, pra você, né, ter um local aí pra guardar suas armaduras e tudo mais, aí eles acabaram fazendo isso daí, provavelmente vai vir aí no passe de batalha, parece que essa parada vai ser grátis, né, agora o restante, meus amigos, vocês já sabem, né, gastem, e vão par o passe de batalha de vocês, pra vocês ficarem presos no jogo, como sempre, e, coisas caras pra vocês gastarem no bazar, gente, é isso, gente, o conteúdo que eles mostraram, acho que foi esse, se faltou alguma coisa, gente, eu colocar aqui pra vocês, digita aí nos comentários, né, pode ser que eu tenha passado por alguma mecânica louca aqui no jogo, que eu não mostrei, ah, tem aqui, gente, cosméticos de construção, eles vão focar, pelo jeito, nessa delice setoraniana, né, eu já tenho essa daqui, mas eles estão adicionando uns adornos a mais, ó, uma coisa que eu achei legal, dessa parada, pra quem gosta de construção, é essa escadinha aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma escadinha aqui, que ela vai, ocupar apenas um bloco, ó, olha só que maneiro, atualmente não tem essa escada aqui no jogo, né, uma escada com uma mecânica dessa, então, isso aqui vai ficar interessante, pra quem gosta de construir aí, e eu acho que isso aqui, eles até que acertaram, na questão estética, né, falando de novo sobre os construtores do jogo, gente, aí eles vão mostrar aqui pra vocês, todo o conteúdo de, que vai ser pago, e tudo mais, isso aqui não me interessa, porque eu não, não gasto com isso aqui, eu comprei o primeiro passo de batalha, mas realmente desanimei, e não tô focando muito nessa parada aí, gente, e basicamente foi isso que eles mostraram, lógico, né, pode ter muita coisa que eles não quiseram colocar ainda aqui, vão deixar pra gente ter, né, digamos que uma surpresa no lançamento aí, mas basicamente foi isso, gente, foi isso, até por isso que eu tô meio desanimado, fazendo esse, esse vídeo pra vocês, mas eu tinha que trazer pra vocês aí, as minhas impressões, até pra vocês que estão assistindo aí, que me acompanham sempre, estarem por dentro das atualizações aí, gente, pelo menos por enquanto, nada me chamou atenção assim, de uma longevidade desse jogo, eu quero que o jogo continue crescendo, lógico, com as mecânicas, mas me desanima, como jogador, sabe, de não ter conteúdo dentro desse jogo, o jogo tem potencial, gente, é um jogo muito bom, muito gostoso de jogar, só que isso, tem muito bug que eles não resolve, trava constantemente, sabe, não é uma coisa que atrapalha, a gente já tá acostumado, mas, pô, o pessoal que geralmente joga nos consoles, tem muito problema, cara. Bom, gente, é isso aí, que vocês viram da atualização, né, queria deixar aí um adendo pra vocês, que pode ter coisas novas aí, que eu não consegui perceber, né, então fica aí os comentários pra vocês nos ajudar aí, a descobrir, desvendar essa nova atualização aí, né, e me digita aí nos comentários, o que é que você achou, gente, da minha análise aí, sobre essa atualização nova, fica ao critério de vocês, avalia aí sempre, deixando aquele like, e comentando o que vocês querem aí, e o que vocês acham que o jogo tem de futuro aí, pra gente aqui, que é, gosta do jogo, que é amante do Kona aí, eu, né, como vocês também que estão assistindo esse vídeo aí, gente, fica aí, pra vocês estarem nos ajudando, gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu aí, lembrando que aqui é a minha sincera opinião, então, gente, não fiquem bravos aí, se vocês não concordarem com alguma coisa que eu falei, até porque, tá os comentários pra vocês estarem conversando junto com a gente, beleza? Então, é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço, valeu, falou! e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri